Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, mais um episódio do Gol Turbo Ô Cauê, hoje a gente veio buscar o Gol pra levar pra onde? Agora a gente vai levar lá pra Matriz lá que a gente vai dar uma pintada nele Só que eu falei pra ele, mano... Uma pintada Não vai doer não? Vai ser de preto, porque a rapaziada botou... Ah, então tem que ser do Neguinho então Uma pintada de preto? Você tá pintado do Neguinho Não é Neguinho? Descasca Falei pra ele, eu falei assim, mano, mas... Falei, mano, você deu um guincho aí pra não levar o carro e falou, não, eu tenho o Stilling Stilling? É, mano, pode vir, vem sossegado, mas vem com o engate Qual que é a fita, Julinho? Stilling, eu cheguei... Ah, isso aqui é esse Stilling aqui? Uma pano... E isso aqui é legalizado pela Anvisa? Isso aqui é pelo Emeto, o Emeto tá tudo acerto já pra andar Então é só engatar e pau Se eu quisesse vir com um Sad Car aqui, aquelas motos com engate, daria também Daria também Imagina, mano, nossa, esse valeu, né? Aí, rapaziada, a gente vai terminar o cofre lá na oficina, fazer a pintura Porque não dá pra jogar tinta aqui, porque você morre de carro aqui dentro, né, mano? Aí vai ter que pagar polimento pra todos os carros aqui, aí vai molhar, né? Então tá aqui o Gol, o Cauê vai terminar de fazer o acabamento Vai pintar e vamos ver se dá tempo também, a gente já fazer a pintura inteira do Gol Vamos ver se nós arrumamos um patrocínio aí Eu não acho um parceiro aí Tem vários parceiros nossos aí já, eu acho que um deles já vai pular na bala já pra... É mesmo? Eu também acho que já pulou pra desenrolar aí E dá uma pintada no Gol inteiro logo Ah, vai ser pintado de branco, por favor Ó, e nós chegou aqui Tá ligado com o Alequinho, tá reformando a turma, esse cara do pai dele e tal Achava que ele viu o carro que eu falo, esse cara é do meu tio Para aqui, mano, que história é essa, mano? Era do meu tio Era do seu tio, era que é, ó, o dono agora é o Juninho Era do tio deles aqui mesmo, ô Juninho? Comprei dele Olha aí, ó Só pode ser um deles Rapaz do céu, mano Aqui, ó Tem... Tem que comprar aqui no meu, ó Agora a minha, ó Tem a assinatura do Lequinho Tem a assinatura, ó Braçadeira, ó Gambiarra, era meu Olha aqui, o Marcos era que andava no sítio daqui também? Andava até no pasto, filho Isso aí mesmo? Rapaziada, ó Chevetinho, eu trouxe o Mectra 2.2, filho O cara andava no sítio trocando a vaca É lá no sítio doido? Lá no sítio São José Lá no sítio São José, que é dia, eu vou lá gravar o... Não dá pra montar pra fazer uma pista de arrancada lá, não? Tem lá? Tem? Tem lá? Tem? De trilha, de trilha De trilha, de trilha De trilha Então se eu vou terminar a fazer, vai dois lá no Corsa, vai puxar de Corsa É, porque o Corsa lá é sem bancos, não tem os dois bancos da frente, mano Já vem lá, igual você, pela aquela subidinha que mais pegou lá Esse Corsinho, eu sei lá, quase não subiu por nada Eles verem lá, tem uma porraça no subido Vai eu, o Alequinho aqui, vai o seu, ele foi lá Se caso acontecer alguma novidade, vê que tá forçando muito o Corsa Aí você puxa o freio de mão ali, porque eu acho que o freio do Corsa não é muito bom Então é isso aí rapazada, vamos ir pra oficina nessa aventura aí Olha aqui, chique Olha aqui Olha aqui, chique Esse cara pronto, esse cara é doido É rapaziada, tamo aqui dentro do golzeiro, olha aí Olha aí, ô chupador E aí, moleque? E aí, moleque? Vai? Vai devagar aí, filho Tá maluco, doido? Esse cara é doido, mano Tá metendo pau no bagulho aqui, rapaz Sem maldade, né? Tá metendo pau no bagulho ali, né? Isso aí é louco E aí, rapaziada, meu pai amado Oi, moleque, olha aí, moleque, tá empurrando o carro Olha, ele tá até freando aqui, tá vendo? O moleque vai empurrando Agora você sabe como um caminhoneiro se sente, né? Não, eu tô dirigindo por mim, ele quis vir lá com ele, né? Tá com freio que ele treina lá? Não, lá não tem freio, não Rancou o sistema de freio pra poder pintar, né? Tá só a foto Ah, o hidromato tá limpa, ele tá desligado lá, o pedal Entendeu? Tá sem ação, só tem uns... Quer ver pra subir isso aqui agora Prepara Cê tá doido? Rapaziada, olha o tamanho da subida aqui Ah, esse caminhão vai voltar pra trás, doido Qual a parte da Fumana, olha o caminhão que tá fumando Cê é louco Acelera, cabelo Uhul Muda essa traquiléia Uhul Aí, rapaziada Ei, Cobra aqui Ô, cê é doido? O bagulho começou a fazer uns barulhos ali, mano Moço, cê não tem noção, eu freio e o carro continua empurrando o meu assim Não, e o Alec tá ajudando o freio de mão ali, viu? Nossa, mano Rapaziada, eu vim aqui no banco aqui E o golzinho tá aí, deixou no banco resolver uns problemas ali, né? Já vai embora pra oficina É, chegamos Mas não deu muito bom não, rapaziada O que aconteceu daqui? O bagulho enrolou tudo os caninhos de freio ali, ó Enrolou tudo aqui, rapaziada Estourou tudo, olha ali, ó Rapaz, acabou com o meu freio, olha aí, ó Vazou a maior freio pra todo lado Tá lá pingando Era uma vez, um freio do gol Ah, agora vai ter que fazer do freio Ah, cadê o quê? A alavanca Vai saber onde o cara colocou Tá ali dentro do carro, não? Ele tava ali dentro do carro, você trouxe Outro aqui dentro do fio, olha aí que o Forfax, ó Olha isso Cê tá doido, rapaziada Vai ter que fazer o freio agora Vai ter que mexer em tudo O bagulho enrolou tudo Virou um boné, velho Rapaziada Já tirei tudo aqui, as bagaceiras aqui A única coisa que ficou agora foi a barra de direção, né? Essas barrinhas de direção aqui E aquele cabo do velocímetro que eu não consegui tirar Eu vou passar agora um removedor pastoso nele Tirar tudo, remover toda essa tinta aí Daqui a pouco nós vem tampando os furos Pelo menos pra soldar depois sem tinta vai ser melhor, né? Não tem muita contaminação Depois que tampar todos os furos a gente dá acabamento Dá um fundinho e pinta ele Rapaziada, olha o Gol tá aqui, mano Vamos ver como que ficou o trampo do cofre aqui Bicho, como que abre esse Gol aqui, bicho? Nossa! Ué? O que você tá fazendo aí? Tô mostrando a massa Rapaz, mas não tá calor não, bicho? Tá, tá calor pra arrebentar Rapaziada, olha aí o Cauê tá aqui dentro do Gol, bicho O pescoço tava doendo já, ainda bem que você abriu, cara Rapaz, mas ficou chique aqui, hein? Ó, tampou tudo os furinhos, ó Furo, puro, puro Segura essa tampa aí, Cauê, pra nós Ah, tem que ter um frangolé Olha aí, rapaziada, como tá ficando o copo Então ele lixou tudo, removeu as tintas Tampou os furamentos Tampou tudo os furos, ó Os furinhos de tinta aqui, ó Esse escuro aqui também, tudo aqui, ó Tampou tudo as furação Agora vai maciar o trem, Cauê? Vou passar uma massa agora pra poder tampar agora as imperfeições de solda Aí, rapaziada Você lembra que tinha... Você lembra que tinha essa barra... Essa barra aqui, ó Ah, certo O que que acontece? Ela era soldada... Ela era parafusada aqui, ó Só que os furos dela tavam tudo bilongado, tudo zoado Aí que eu fiz, já soldei o suporte dela já direto aqui, ó Então agora, ó Você vai chegar e vai encaixar aqui Já era? Já era Aí, rapaziada Então é isso aí Próximo vídeo, então, já é pronto com a pintura Já, Cauê? É, próximo vídeo já dá pra mostrar já pintando Já dá pra pintar aqui Tá mostrando a pintada aí Beleza, rapaziada Então, esse foi o vídeo A gente buscou o carro Já preparou Bastante pra pintura aqui já E o próximo vídeo já é pronto o cofre Beleza? É isso aí Até o próximo vídeo E tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri